é isso meu deus meu deus meu deus estamos mal aqui mundo mal estamos mal esse que vocês estão a ver aqui tudo está acabado de cair esse ciclone é forte nós estamos mal mesmo mundo mal não sei onde que vamos parar não sei como é que vamos viver está-se mal mesmo não tem como para sair nem dentro dá-se mal mesmo psoale ajuda por favor aqui estão já morrendo aqui dá-se mal mesmo tudo está capaz de voar aqui é muito bom esse aqui é muito bom pessoal nos ajude por favor nós estamos mal aqui nossas casas está acabado de cair aqui